Mais um ano passou e olha nós aqui de novo Cinco da manhã de copo na mão Pegando a garrafa pra descer outra rodada Brindando promessa, cantando Ano que vem tudo vai mudar Amanhã tudo vai ser diferente Amanhã tudo vai ser bem melhor A gente sabe que é promessa apurada Que que eu tô querendo enganar Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Os mesmos sorrisos, nos mesmos lugares Usando as mesmas drogas, rindo das mesmas piadas Eu venci tão bem quando eu tomo vocês Se depender de mim, eu não mudaria nada Mais um ano passou e olha nós aqui de novo Vendo só raiada, porta do bar Bolando mais um último black da rodada Brindando promessa, cantando Ano que vem tudo vai mudar Amanhã tudo vai ser diferente Amanhã tudo vai ser diferente Amanhã tudo vai ser bem melhor A gente sabe que é promessa apurada Que que eu tô querendo enganar Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Eu sorriso no mesmo lugar Usando as mesmas drogas, rindo das mesmas drogas Eu venci tão bem quando eu tomo vocês Se depender de mim, eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada Eu não mudaria nada